Jesus erguendo-se da ceia, já riba se atagou, lavou os pés dos discípulos, este exemplo Tu nos deixou, aos pés de Pedro inclinou-se, ó Mestre, não por quem és, não terás parte comigo, se não lavar os teus pés Encontrei o grande amor, amor que saradão Que cura as feridas E traz sentido à vida Ele veio ao mundo pra ser Marte da paz Ele foi tentado e não pecou jamais A sua vida foi exemplo de amor Cantemos juntos Ele é o nosso Senhor Jesus virá Outra vez aqui Jesus virá Jesus virá Mais uma vez aqui E todos juntos Em um só louvor Cantemos Cantemos todos Ele é o nosso Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Abertura